Câmera rodou? Sei que vai ser tarde pra dizer que eu me arrependi Não quero mensagens, quero te encontrar Errei, te entendi Mas não foi por mal Mas não foi por mal Mas não foi por mal Eu entendo o que você sentiu Já estive no seu lugar Parece que quando é do meu lado é mais normal Mas não foi por mal Sei que o desespero bate com a preocupação Sinto que é o nosso jeito de seguir mais pleno É a gota do nosso veneno Sei que vai ser tarde pra dizer que eu me arrependi Não quero mensagens, quero te encontrar Errei, te entendi Mas não foi por mal Mais não foi por mal Mais não foi por mal Mas não foi por mal Mais não foi por mal É a gota do nosso veneno É a gota do nosso veneno É a gota do nosso veneno